Essa obra que está presente na Estação da Luz é uma relação interessante em que ela cria com a gravura e com o gravador, onde ela busca um referencial com artistas nordestinos. Então, nessa obra, existem várias referências à gravura, ao cordel também. E pelo espaço em que ela fica, se tratando de uma obra pública, é um espaço onde milhares de pessoas passam ali no cotidiano, mas muitas das pessoas não se dão conta de que elas estão diante de uma obra de arte. E ali também foram expostas as próprias matrizes. Então, a partir dessa ideia da matriz, é que elas foram expostas ali, elas são feitas em tipo de material concreto, mas, na verdade, ela tira isso a partir da madeira. Então, é um trabalho interessante em que as pessoas deveriam estar mais atentas ao seu redor, ao seu cotidiano, porque elas podem estar diante de uma obra de arte. Então, é um trabalho interessante em que as pessoas deveriam estar mais atentas ao seu cotidiano. Então, é um trabalho interessante em que as pessoas deveriam estar mais atentas ao seu cotidiano. Então, é um trabalho interessante em que as pessoas deveriam estar mais atentas ao seu cotidiano.